Olá, bem-vindos a mais um review do nosso canal Destilados Brasil. Aqui temos o maior conteúdo em língua portuguesa de bebidas destiladas e compostas. Hoje vamos falar de brand, de brand nacional, vamos falar do miolo imperial, este brand de 10 anos, maturado por 10 anos em barris de carvalho americano com 38% de teor alcoólico. Temos aqui uma bebida que vem lá do semiárido da Bahia, nós temos uma bebida que vem lá do vale do Rio São Francisco, cujo tem como matéria-prima a uva moscato. Sim, é uma uva que se adaptou muito bem à região lá, à uva moscato, e que eles pegam, eles fazem para produzir este brand. Eles fazem um destilado a partir do vinho, o vinho que é adquirido desta uva, uva moscato. Então, eles pegam a uva, fazem o vinho e posteriormente eles fazem a destilação deste vinho para chegar aí no brand que nós temos aqui. Acontece, que é uma informação importante para passar para vocês, temos aqui um destilado que é uma mistura de destilado, que é feito através do alambique, de uma forma artesanal, e também feito em colunas, em colunas de inox, que é a forma que nós chamamos de industrial. Por quê? No processo do alambique, você consegue uma quantidade bem menor da bebida, e com o destilado com mais qualidade. Já no de coluna, você tem uma produção que nós chamamos de industrial. Você tem ali uma grande, você consegue um grande volume, fazer um grande volume de destilado, e com certeza não tem a mesma qualidade com o que é feito no alambique. Então, o que eles fazem? Eles fazem uma parte da produção deste destilado, que é feita a partir do vinho, da uva moscato, eles fazem uma parte no de cobre, no alambique de cobre, e no outro de coluna. E aí, eles misturam esses dois. Com certeza, o de coluna, que é essa maior produção, que é uma produção industrial, é a maior parte que tem aqui dentro. Então, eles misturam esses dois destilados, ambos saem em média com 70% de teor alcoólico, misturam os dois, o do alambique e o do de coluna. E ali, para chegar, antes de colocar dentro do barril, para chegar no grau alcoólico que eles querem, eles adicionam água para baixar de 70% para 60% de teor alcoólico. Fazendo essa mistura ali, dos dois destilados, com a água chegando a 60% de teor alcoólico, eles colocam em barris de carvalho americano e deixam maturar por 10 anos, deixam essa bebida envelhecer por 10 anos nesses barris de carvalho americano. Então, nós temos aqui uma bebida que, então, é uma mistura de dois destilados, feito pela mesma destilaria, mas são dois destilados. E, quando está ali perto da hora de fazer o corte, de fazer o engarrafamento, eles adicionam água até abaixar o teor alcoólico para 38%, que é o que chega em nossas prateleiras. Esse é, basicamente, o processo que é feito esta bebida que nós temos no dia de hoje, o miolo imperial de 10 anos. Vou mostrar aqui a caixa para vocês. É uma caixa bonita, é uma caixa alta. Eu vou tirar aqui a bebida, vou deixar aqui do lado, por enquanto. Vamos deixar aqui, porque nós vamos mostrar agora o que é a caixa. O pessoal adora a caixa aqui no Brasil, guardar caixa, fazer coleção de caixa. Aqui, tem uma caixa bonitona, bem elegante, realmente. A caixa é muito bem feita, realmente. É um papelão duro, está vendo aqui, cilíndrica. Realmente, é uma caixa muito bonita. Dá uma boa apresentação para a bebida que nós temos aqui no dia de hoje. E aqui está o brand em si. Olha a cor desta bebida aqui. Olha aqui, a cor desta bebida. Só que tem caramelo aqui dentro. Caramelo natural, mas tem caramelo. Então, parte desta cor aqui, aliás, esta cor aqui é corante, mas é uma cor bonita. Olha aqui. E temos um brand, como já disse, que ele é maturado durante 10 anos. Ele é envelhecido durante 10 anos. Tá bom? Vamos lá. Vamos colocar na nossa taça. Não vem com o dosador. Olha que bonitão a cor desse brand que nós temos aqui no dia de hoje. Gente, é uma cor realmente bonita, mas é caramelo. Vou adicionar o caramelo aqui dentro aqui para dar a cor que nós temos aqui. Temos aqui uma cor, um cobre. Nós temos um cobreado aqui nesta bebida do dia de hoje aqui. Vai lembrar 38% de teor alcoólico, envelhecido por 10 anos. Vamos girar a nossa taça, nossa taça para brand. Vamos ver como escorre aqui na nossa taça. As lágrimas. Como que escorre? Vamos ver a textura da bebida que nós temos aqui no dia de hoje. Dá para vocês verem aí como está escorrendo. É uma bebida bem oleosa, bem oleosa mesmo a bebida. Aqui no aroma, nós temos aqui, é evidente que é um destilado de uva, você sente. Aqui a uva tem como se houvesse aqui frutas cristalizadas. Não tem uma evidência, não tem grande evidência de álcool. Você tem aqui dentro como se você tivesse amêndoas. O próprio caramelo adocicado, como também você adocicado, que sai de um caramelo, um mel. É isso que dá para a gente sentir aqui. No aroma desta bebida. Saúde. Sente-se aqui. Um amadeirado, um amendoado, bem evidente. Você tem um frutado de frutas secas aqui. Uma leve picância na bebida. Essa picância, junto com o amadeirado que tem aqui dentro, sente um leve licoroso nessa bebida. Obviamente, pelo destilado que temos aqui. Nós temos uma terminação longa nessa bebida, que fica aqui dentro, como se tivesse frutas secas. Uma canela, sente-se aqui claramente como se houvesse uma canela aqui. E algumas especiarias e o amadeiradozinho que fica. É um blend que custa na faixa aí de R$70, R$75. Combina muito bem com charutos. Harmoniza muito bem também com vários tipos de carne. Pode ser utilizado, inclusive, ainda para temperar também comidas mais sofisticadas. É um bom custo-benefício para quem quer ter uma bebida em que o barril trabalhou bem, que adicionou propriedades para a bebida e deu para dar um bom arredondado. Quanto aos 10 anos que essa bebida ficou dentro, o barril trabalhou tão bem, que você não sente aquele metalizado, que é uma característica das bebidas que é feito em colunas de aço. Pois bem, pessoal, fizemos hoje um review do miolo imperial de 10 anos. Um blend que vale a pena você experimentar aí do outro lado. E voltamos em breve com mais um review para vocês. Não deixe de dar um like, compartilhar em suas redes sociais e também de se inscrever em nosso canal. Até mais!